Música Sogrinha, deu uma parada no meu cabelo Olá plantóides do Brasil e do mundo Nesse episódio do Jardineiros Urbanos por Fly Eu vou apresentar para vocês alguns recursos, itens, gadgets Tecnológicos que podem ajudar a facilitar o dia a dia A acelerar processos, a favorecer a funcionalidade E a praticidade do nosso dia a dia na manutenção de nossas plantas Eu sei, eu sei, muita gente nessa terra não gosta de tecnologia, tem dificuldade Acredita que o lado intuitivo, o lado humano é o que vale mais Tudo bem, tá certo? Eu também valorizo muito o lado intuitivo no processo e na manutenção das minhas plantas Mas acho importante deixar alguns recursos aqui Parte deles eu uso e outros estou pensando ainda em trazer para o meu dia a dia À medida que a nossa Urban Jungle vai se desenvolvendo e vai crescendo Os espaços com luz, com boa luz, vai acabando E aí a gente fica com aquela possibilidade de parar com as plantas que tem O que eu acho um pouco difícil porque a gente vai se tornando loucos das plantas Loucas e loucos das plantas Ou começar a utilizar espaços mais escuros, com muita sombra Aí no primeiro vídeo de estreia do Fly Channel Eu apresentei para vocês as luzes artificiais Eu trouxe aqui uma menorzinha Que eu uso também como apoio de vez em quando Para dar luz e energia para as minhas plantas Eu vou deixar aqui rapidamente as características técnicas dessa lâmpada, legal? Então você vai buscar na internet como luz de bulbo ou de galpão Esse é o termo Na cor branca ela costuma ter em média 50 watts, 60 hertz, aproximadamente 4.000 lumens e 6.500K Eu utilizo também a lâmpada que as pessoas costumam chamar de Full Spectrum Existe na cor amarela Como esse exemplo que tem sobre a minha mesa da cozinha Iluminando e radiando energia para alguma das minhas plantas E tem também a versão que é aquela luz rosa, lilás, rosada Que no meu ponto de vista incomoda muito a visão, demais A não ser que você não se incomode de perpassar em seus ambientes com óculos escuros Mais detalhes então sobre as luzes artificiais para a Urban Jungle Você encontra no meu vídeo de estreia Comentei também sobre o medidor de umidade de ar É um reloginho, é um tipo de um reloginho Que além de te oferecer a temperatura aproximada Vai também te oferecer a umidade aproximada do ar do seu ambiente Vai te ajudar a ter controle Lembrando que 70% para cima é ideal para a maioria das plantas tropicais As indoor plants, as plantas que vão estar dentro da sua casa Eu andei olhando os reviews desse gadget aqui no Brasil Que a gente tem alcance E existe aí uma margem de erro de 2 graus a 3 graus quando é temperatura E de em torno de 5% quando é a umidade do ar Eu prefiro usar, como eu disse, a Siri Que ela consegue mapear a umidade da minha região a partir de geolocalização Um outro item que é muito utilizado em países da Europa e nos Estados Unidos São os umidificadores de ar Eles usam demais esse tipo de recurso Porque a maioria das casas possui um sistema de calefação Que deixa naturalmente o ar extremamente seco Então você vai percebendo por aí Que muitos youtubers gringos Dispõem 2 ou 3 aparelhos desses de umidificação Por causa dessa questão Dá para a gente fazer aqui? Com certeza dá Por que eu não faço? Porque eu, quando estou borrifando as plantas Manualmente Eu aproveito e checo cada uma delas Cochonilhas Folhas secas Desenvolvimento da própria planta E aproveito e sempre fotografo Um ângulo ou outro novo Uma folha nova Uma planta nova Para levar esse conteúdo No meu Instagram Jardineiros Urbanos Então, enquanto eu estou pulverizando cada planta É o momento que eu reservo também Para fazer um cheque geral e fotografar Mas eu conheço algumas pessoas que já adotaram O umidificador eletrônico Esse gadget Aí você vai me perguntar Qual que é melhor? Existem muitas marcas Se eu aderir a essa tecnologia Eu vou analisar dois aspectos Cuido Eu quero alguma coisa silenciosa Provavelmente eu vou ter uns 3 ou 4 desses aparelhos aqui E capacidade de armazenamento de água Quanto mais tempo eu levar Para ter que repor a água, melhor Ah, e o consumo também é um aspecto importante Então são 3 itens Nível de ruído Capacidade de armazenamento de água E consumo de energia elétrica Ah, eu ando com preguiça De ficar irrigando minhas plantas Ou tem algumas plantas Que ficam muito no alto Dá trabalho Tem que pegar banquinho Subir Existe aquele gotejador Que faz um papel meio analógico ainda De ficar liberando gotinhas de água Num controle que você dá manualmente Serve hipoteticamente Para algumas viagens Para algumas plantas E para algumas situações Da planta estar muito alta Daquele trabalho extra Eu citei sobre esse recurso Naquele meu vídeo filosófico Sobre viagens e plantas E por fim Eu vou falar sobre esse medidor De umidade de solo Eu acabei de comprar Deve chegar aí nos próximos dias E eu devo fazer um vídeo exclusivo sobre ele E diz que garante Três metrificações para a gente O primeiro É o nível de umidade dos vasos Você espeta esse aparelho Vaso por vaso Para ver o nível de umidade Então talvez você tenha um controle Um pouco mais sensível Sobre cada vaso Você tem um controle de intensidade Você vai ter o controle de intensidade de luz E o terceiro item É o nível de pH do solo pH é um termo muito comum Para quem lida com o aquarismo Que vai do ácido pH 6.0, 6.2 O neutro Que é 7.0 Ao alcalino Que é 8 8.2 E assim por diante Em níveis mais específicos A gente consegue controlar o pH do solo De acordo com a necessidade da planta É como se fosse então Os peixinhos no aquário Mas é claro plantóides A gente entra nesse nível de especificidade Se quiser Então assim Como eu falo Tratar de planta Em algum nível É semelhante a cozinhar Quem cozinha sabe do que eu estou falando Existe um nível intuitivo Alguns amantes da gastronomia E da cozinha Adoram as medidas todas Certinhas Super metrificadas E muitos outros preferem Seguir pela intuição Nesse aspecto A vida me ensinou Que não existe regra Cada um vai Mesclando um pouco Das duas referências Dos dois caminhos Eu sigo A linha da intuição Na maioria das vezes Mas eu comprei Esse medidor De umidade do solo Para fazer um teste E para fazer um review E trazer para vocês aqui No próximo vídeo E foi assim Meus queridos plantóides Cuidem das suas plantas Que algo de bom Elas vão te retribuir Valeu? Beijo grande!